Se aquele efeito sanfona já tá te incomodando, qual é a dica, Débora? Vir pra peso menor, passar numa consulta médica gratuita e fazer o nosso novo tratamento, Perfect Body. É um tratamento maravilhoso pra você reduzir medidas, afinar a cinturinha, só que com acompanhamento médico e nutricional, gente. Essa é a diferença. Quer coisa melhor que isso? Só na peso menor. Aqui na peso menor é exclusividade. Corre pra cá, 5561 1718. Ou então o site também que tá bárbaro, Peso Menor.